Secretaria de Estado e Igualdade no Inclusão comemora Loro Nacional Feto, Rodihano Henriquez, Feto, Sirena Luta e Retempo Resistência. Quinta-feira, semana, NEE, Secretaria de Estado e Igualdade no Inclusão, a mútua autoridade município de Ili, Rede Feto, GMPTL, no parceiro Ciracelug, comemora Loro Nacional Feto, Badalachatnulu, Ressignen. Iniciativa, se comemoração da Loro Nacional Feto, NEE, a Torralembra Feto, Sirena e Sacrifício, Baluta e Libertação Nacional e Retempo Resistência. Iralorontolo, Fulano, Novembro, Renéção, Momento Importante, Ida o Torralo, Relembra, não reconhece, não foi mais, foi uma homenagem para a Feto, na Luta, Sirena e a Contribuição e a Luta, o Curacicã. Lilio e a Itania Saudosa, Maria Tapó, o Brasil, que é, como se fosse, o Brasil, comemoração da Luta, e a Itania Saudosa, Maria Tapó, اورa Kotou, o Brasil, que é, como se fosse, e também, existem, comemoração da Luta, e a Cidade Saudosa, comemoração da Luta, e o Brasil, comemoração da Luta, e comemoração da Luta, comemoração da Luta, e comemoração da Luta, ligado com a política. Entretanto, relaciona com a comemoração um valor importante, se o parceiro Cira realizamos a atividade em Ranesan Seretame, com petição coral, alamos um agradecimento na atividade CELOC. Aqui para cobertura, vai a RtT. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual e não factuais. Se inscreva no canal e botão de notificação ou de fazer comentários no Fai Tutanko. Bem-vindicê-lo.